Música Música Meu pai, meu pai, meu pai Eu converso, eu faço pros e versos Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo lixo, já vende mais de um milhão Se isso for um grito Queria dizer que não Mas estou contigo Queria dizer que não Mas não Música Música Com a carga pronta em mentirar Os contentores Adeus aos meus amores Quem me pô? Os dados Ilustram na mesa Pedindo-me essas Saca, são histórias Música Música É difícil entender, tens que dar cara Será mais forte o que nos unam, que nos paz A sorte é nula, saudade rara Traz, 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 álcool brosa, é da álcool pra ele cheirar Esfrega-lhe bem nas ventas, que é pra o rapaz melhorar Traz Keep your eyes on the road, your head for the wheel Tomas à janela, olho pra ti espelhado nela A noite é longa e dentro dela A chuva pinta uma aguarela, somos tu Quando vou grande, vou ser pra o windsurf E quando penso, roda e faça, brinde, penso Que como a gente anda, é de vai orquém Ir vai orquém I don't wanna be so sad I don't wanna be You don't wanna be so sad You don't wanna be I just don't want Traz, 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 traz Chamemos de apenas o amor Traz, 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 traz